Os Cânticos de Maio são normalmente os que se cantam de roda da igreja quando andamos a fazer as voltas. O 13 de Maio, por exemplo, que é um Cântico de Fátima e que cantam em todas as igrejas, lá cantamos também. A Missa, é dependente do que é a Missa, do Evangelho que tem a Missa, que eles procuram os Cânticos que gostam e que se fazem na Igreja Nacional de Missas normalmente. O 13 de Maio. O 13 de Maio, na cova da Ilhia, apareceu brilhando a Virgem Maria. E quando se dá as voltas, vai-se cantando os Cânticos da Igreja, os Cânticos de Maio. A oração é a Missa dedicada às Senhores da Metricórdia e uma Missa normal, só que é mencionado que é para os festejos dos sírios que vão lá acima. O 14 de Maio O 14 de Maio O 14 de Maio O 15 de Maio